Chegou a hora galera, é a hora que você já galou seu macho na fêmea lá, já acompanhou o choco, já nasceu, agora vem a hora de anilhar o seu filhote, é isso mesmo, anilhar seu filhote, você vai ter que pegar a anilha do Ibama, quem usa de marcação também, quem não usa só do Ibama, o principal é a do Ibama, o que vale em alguma coisa é a do Ibama, então você vai ter feito seu pedido no Ibama, você vai ter mandado, confirmou que chegou no Ibama sua anilha, você vai começar a tirar filhote, nasceu, você vai ter que tirar foto, enviar para o Ibama, eles vão te retornar, liberando você ir buscar a anilha, aí você vai lá, buscou, beleza, ponto, já está com a anilha aqui, e o filhote está chegando a 5 dias, eu fiz um vídeo mostrando para vocês aí, dá uma olhada. Pega o ninho, com calma, tira da fêmea, afasta um pouco dela, por exemplo, a fêmea está lá na prateleira, eu trouxe aqui para cima da mesinha, dois filhotes aqui, um ovo não nasceu, eu não sei o que aconteceu, para não ter nascido, não vou verificar, só que eu não tiro o ovo, porque é um apoio para os filhotes, então eu vou deixar esse ovo mais uns dois dias, apesar que agora eu já posso atirar, porque já estão bem grandinhos, está vendo? Pega com calma, já deixa separada a anilha, ó, a anilha do Ibama, e a anilha de marcação, Pega o garotinho, ó, eu normalmente seguro desta forma aqui, ó, apoia aqui, ó, a cabeça dele fica apoiada nos dedos, está vendo? Eu pego, viro ele aqui, ó, segura a sapatinha dele, cuidado, porque é muito frágil, você pega, segura aqui, com o dedo aqui, você vem aqui, ó, abre aqui, escora ele, escorou os três aqui, ó, está vendo? Vem com a anilha, ó, eu não vou mostrar a bota nas duas, porque sacrifica muito o bicho, mas eu venho aqui, boto a numeração, observa a numeração, se está na posição certa, colocou nos três dedinhos da frente, não sei se deu pra ver legal, colocou nos três dedinhos da frente, ó, está vendo? Segura os três dedinhos devagarzinho, e vem puxando, ó, segura eles, ó, e vem puxando aqui, ó, entra tranquilo, ó, está vendo? Puxou até em cima, vem com a mãozinha aqui, ó, desencaixa o dedinho dele de dentro da anilha, ó, é que eu deixei botar bem, com a data bem avançada, ó, está vendo? Certinho na patinha do bichinho, agora eu não vou filmar a outra, para não dar muito trabalho, valeu galera? Fica a dica aí, os três dedinhos, junta eles, passa a anilha nele, vai entrando até a canelinha, passa tudo, depois pega o dedinho do dedão, puxa de volta, e fica tudo no esquema. Viu lá? Não é tão difícil assim, né? Só tem que ter calma, as três patinhas, os três dedinhos pra frente, o outro pra trás, entra nos três dedinhos, passa pela junta, vai a canela e o dedinho de trás, depois volta e recolhe o dedinho de trás. Simples assim, minha galera. Valeu? Tamo junto, fica com Deus e segue a gente. Deixa aquele like, se inscreve no canal.